Salve, turma! Ciro Avelino aqui, hoje atuando de novo como um dos hosts do nosso InnovaPod. Esse que é um podcast como iniciativa da Enap para a rede InnovaGov. Esses capítulos são capítulos especiais do podcast, que são gravados diretamente da Semana de Inovação e tentando aproveitar para estender o diálogo com pessoas maravilhosas que têm vindo aqui nos visitar e nos brindar com suas apresentações, suas falas, lançamentos de livro dentro da Semana de Inovação. Aqui comigo hoje também, na mesa, tem um parceiro de outras iniciativas, o Vitor Fazio, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental e também já atuou em políticas públicas no nível municipal, principalmente ali em São Paulo, no 011 Lab, como um grande inovador e um grande paladino desse rolê da inovação em serviço público. E aí eu aproveito e passo para o Vitor para ele apresentar essa pessoa, essa autoridade que está aqui com a gente hoje. Gente, é uma autoridade que dispensa apresentações, né? Ela tem até fã-clube aqui na Enap, ela não sabe. Não só na Enap, FGV também, tem outros lugares, outros ambientes. Ela é modesta e tal, ela fica encabulada. Eu sei, no IPEA também tem uma turma que gosta muito. Porque ela estuda temas que se intocam na gente, são coisas que falam sobre a nossa realidade e ajudam a gente a entender, fazer sentido sobre a nossa realidade. Eu estou falando da Gabriela Lota, que é professora da Fundação Getúlio Vargas. Também é professora aqui na Enap. Muitos de nós, burocratos, já estudamos com ela, tivemos esse prazer. E em 2021 ela foi nomeada uma das 100 acadêmicas mais influentes do mundo na área de governo pela política. Então, essa é a Gabriela Lota. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada, muito obrigada, Ciro, Vitor. Um prazer estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes também. Vocês são muito generosos nas palavras, mas a gente está numa mesa de amigos aqui também. Mas, enfim, um prazer estar aqui com vocês podendo discutir um pouco mais sobre esse tema. E tão inspirado aqui pela Semana de Inovação, que está bombando, né? Gabriela, eu imagino que a gente possa falar com vocês sobre burocracia de nível de rua, se a gente pode falar sobre o papel da burocracia, a gente pode falar sobre desenhos e implementação de políticas públicas, que eu sei que são assuntos que são muito caros a ti, né? Mas vamos começar sobre o olhar sobre a burocracia. E eu acho que você tem alguns estudos recentes, inclusive, sobre a importância, por exemplo, da burocracia na sustentabilidade de certas políticas públicas. Como é que hoje a gente enxerga o burocrata brasileiro? Nossa, essa é uma ótima pergunta. E eu diria que essa é a minha missão de vida. É tentar descobrir como é que é esse burocrata brasileiro. E, de alguma forma, tentar ajudar no conhecimento tanto científico, mas também do público comum sobre o que é essa burocracia, né? Acho que só para os nossos ouvintes entenderem, quando a gente está falando dos burocratas, a gente está falando das pessoas que trabalham no serviço público, tanto nível federal, como estados, municípios, diferentes tipos de vínculos. E estudar a burocracia é muito importante, porque, ao fim, ao cabo, são essas pessoas, vocês e provavelmente muitas pessoas que estão nos ouvindo, que materializam o que são as políticas públicas, né? E o que são o acesso a direitos que nós temos no Brasil. Então, a Constituição diz que existe direito à saúde universal, mas o direito à saúde só se materializa quando você tem profissional de saúde fazendo atendimento, fazendo exame, marcando consulta, né? Existe o direito à educação, mas só se materializa quando você tem professor em sala de aula, merenda sendo distribuída. E isso depende de pessoas, né? E o que eu tenho tentado estudar, assim, já faz 20 anos na minha trajetória, e eu me dedico a isso, é como é que essas pessoas tomam decisões, como é que elas materializam as políticas, como é que elas geram acesso ou exclusão, e como é que a gente pode gerenciar melhor as pessoas para conseguir melhorar a qualidade das nossas políticas públicas. Então, quando você me pergunta como é a burocracia brasileira, para mim, o que eu tenho hoje é a burocracia brasileira extremamente heterogênea. A gente está falando de burocracias no plural. E desvendar essas burocracias no plural, eu acho que é um esforço de muitos anos, não só de pesquisa, mas também de trabalhos dentro do governo. Porque se a gente tem muito acesso a dados sobre a burocracia federal, eu não diria o mesmo sobre burocracias municipais e estaduais. A gente sabe, por exemplo, que na burocracia federal, que são várias burocracias, a gente vai ter uma variação de média salarial que chega às vezes a seis ou sete vezes. Mas a gente não tem a menor ideia de como é que essa variação acontece olhando para o país inteiro, porque tem muitos dados que simplesmente não estão disponíveis. Quer dizer, a gente tem dados RAIS, a gente tem alguns dados que a gente consegue compilar, mas quando a gente pega município, você tem muitos sistemas de contratação que são temporários, que são mais precários, e essas pessoas estão atuando na burocracia, estão materializando serviços públicos, mas elas são invisíveis para a compreensão do Estado sobre quem são essas pessoas. Então, acho que tem duas coisas aqui. Primeiro, são muitas burocracias, ela é muito diversa e heterogênea, e por isso que a gente precisa desvendar para construir melhores políticas de gestão. E a segunda é, tem muita coisa invisível ainda, e que a gente simplesmente não sabe e que deveria saber justamente para conseguir melhorar o nosso sistema de gestão e liderança. Da sua fala, bate muito forte para mim, é simplista homogeneizar o serviço público, as pessoas que trabalham no serviço público. E muitas vezes a gente se depara com esse tipo de situação onde você, de forma simplista, coloca é preciso uma reforma administrativa para, enfim, vários verbos que são utilizados, profissionalizar, melhorar, dar mais eficiência à política pública, e a gente precisa entender que é um problema complexo, que tem vários caminhos que é possível fazer para, eventualmente, avançar na entrega de serviço público por parte dessas pessoas que fazem a burocracia. Mas, e aí, Gabriela, conectando um pouco com o tema e a visão que a Inap traz muito forte, que é essa coisa da inovação, quais os caminhos para abordar uma burocracia heterogênea num processo que eu costumo dizer, sim, a inovação eu costumo dizer que é trazer a realidade do governo para a realidade do século XXI da sociedade. A gente vive uma realidade de governo ainda muito pautada por regras e construções do século XIX, e a gente vive um século XXI na nossa vida diária. Então, como é que a gente faz para abordar essa burocracia heterogênea? O que você já viu de legal da gente abordando essa burocracia mais heterogênea para levar para uma abordagem mais adequada o que é os valores da sociedade do século XXI, por exemplo? Acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que essa heterogeneidade, ela também se materializa em qual século a burocracia está. Eu já fiz entrevistas, por exemplo, em alguns órgãos públicos em que eu ouvia os servidores dizendo a minha sensação é que a república ainda não chegou aqui. Então, esses servidores ainda trabalham no século XIX, provavelmente. E a gente conhece áreas de governo que são, assim, referência, né? Tem ontem a palestra que a gente assistiu do professor David contando como, por exemplo, o PIX, é uma experiência que está à frente de várias experiências, inclusive de países europeus. Então, assim, a gente tem burocracias vivendo no século XIX e a gente tem burocracias vivendo à frente do que já é o século XXI no norte global, né? Eu acho que isso é uma primeira coisa, essa heterogeneidade também. Só um parêntese e um spoiler para quem está nos ouvindo. Tem um capítulo que também foi gravado aqui na Semana de Inovação com o especialista da Índia, Raul Matam. Eu gravei aqui com o Vitor. E ele profetizou, inclusive, que o PIX pode suplantar o sistema indiano de pagamento eletrônico, que é referência no mundo, assim. A gente ficou impressionado. Ele falou, olha, vocês fizeram um negócio tão bem feito que é capaz que a gente vai adotar o PIX na Índia em detrimento do que nós já temos, que é uma referência mundial hoje, né? É isso. Então, acho que essa heterogeneidade, ela também tem que ser considerada quando a gente fala do tema da inovação. Isso é uma primeira coisa. Uma segunda coisa que eu queria apontar, isso tem a ver com a minha fala de ontem na palestra que a gente teve aqui. Assim, eu acho que a gente tem, em geral, uma visão de inovação. Primeiro, de que a inovação é um processo de grandes revoluções e transformações. E a segunda é que a inovação, ela acontece em uma equipe que está lá, ainda mais hoje em dia, né? O laboratório, né? O Lab, o Genova, seja qual for, que está ali pensando... Lab 011. Lab 011. Está ali pensando as grandes soluções inovadoras, enquanto o resto da burocracia está ali no marasmo, né? Então, existe a galera que está lá fazendo o rame-rame, arroz com feijão, e tem os inovadores, né? E eu acho que eu tenho uma compreensão diferente desse processo nos dois elementos. Primeiro, o que a gente sabe sobre serviço público é que raramente transformações são revolucionárias. Por causa das próprias condições do serviço público, as transformações, elas são, em geral, incrementais. E, claro, a gente olha para o antes e depois e fala, nossa, isso foi revolucionário. Agora, o PIX é um processo que demorou, talvez, uma década para chegar onde chegou, em termos de muitas tentativas, experimentações pequenas, mudanças que ninguém via, ninguém sabia, ninguém tinha a menor ideia, e, de repente, chegou o PIX. Mas o chegar um PIX não foi um processo de que sentou lá uma galera e, em cinco dias, criaram uma coisa nova, né? Você tem um processo de construção institucional que tem a ver com mudança legal de procedimento, capacitação, que é, em geral, de longo prazo. E muitas pesquisas internacionais mostram isso. Em geral, as inovações no serviço público, elas são processuais, incrementais e de longo prazo, mesmo que a gente não saiba. Elas estão ali acontecendo. Essa é uma primeira coisa que eu tenho uma visão diferente do que, em geral, as pessoas têm. Uma segunda coisa... Eu acompanho a sua visão, tá? Você concorda comigo? É, e aí, acrescentando também, assim, às vezes, a inovação acontece porque um contexto favorável a ela foi construído ao longo do tempo, que, para mim, é o caso do PIX. Por exemplo, o sistema financeiro brasileiro, ele teve que ir se reinventando durante décadas até chegar num ponto onde você consegue implementar uma inovação como o PIX de forma relativamente rápida. É, e que ontem, na palestra, o David contou qual foi a grande sacada do PIX. Foi ele aproveitou a janela de oportunidade do auxílio emergencial, no qual o governo tinha que repassar dinheiro rápido, e falou, temos a solução. Mas a solução não foi inventada naquele momento. Não, com certeza não. A solução já estava sendo gestada há uma década, né? Estou falando década, não sei quantos anos exatamente, mas há muitos anos. Então, você tem essa coisa de que tem muita coisa acontecendo no bastidor até a inovação ela aparecer, muitas se perdem, e algumas vão aparecer como... Porque elas aproveitam a janela de oportunidade, né? Acho que essa é uma primeira coisa que é importante a gente ter em mente. Então, processos revolucionários raramente vão dar certo, porque a própria estrutura da administração pública, ela exige mudança incremental. Essa é uma primeira coisa. Uma segunda coisa é... Não tenho a menor dúvida da importância desses espaços que são voltados a pensar a inovação. Acho que temos que investir em mais laboratórios, em mais espaços de ciência comportamental. Temos que fazer isso. Mas, isso não pode vir em detrimento de reconhecer que a inovação acontece todos os dias, em todas as nossas organizações públicas, e a gente não nomeia isso de inovação, né? E eu poderia aqui dar dezenas de exemplos, mas, assim, quando um professor está em sala de aula e ele encontra uma situação com a qual ele não tem a menor ideia do que fazer, e não existe protocolo, procedimento, material, ele inventa soluções. E inventar soluções significa inovar. Nós temos todos os dias milhões de profissionais na linha de frente dos serviços públicos que estão inovando, porque eles estão inventando soluções para dar conta de um serviço que não tem recurso para fazer isso, né? Ou estão reparando, às vezes, literalmente, consertando equipamentos, procedimentos, estrutura. E, gente, isso é inovação também. Eu adoro uma página, ontem eu mostrei várias fotos na palestra, aquela página Estéticas da Burocracia. Nossa, é genial! Ontem eu trouxe várias fotos na minha apresentação de coisas que a gente olha e fala, nossa, mas isso é uma gambiarra. Mas é uma inovação. Gambiarras também são inovações. É um protótipo. É um protótipo, gente. Eu fiz faculdade de design e eu tinha um professor que era colombiano e ele deu uma matéria para a gente que ele chamava Design Vernacular. Então, assim, depois que eu aprendi esse termo, eu não chamava gambiarra, agora a gente dá um nome bonito. É Design Vernacular. É Design Vernacular. E aí a gente legitima, né? Todos os dias, Designs Vernaculares acontecem no cotidiano das nossas organizações. E essas inovações, elas são inovações que podem ter resultados positivos, porque, às vezes, os professores inventam soluções e, com isso, a criança aprende. Mas também pode ter resultados negativos, porque, às vezes, as inovações, elas excluem parcela da população, geram ineficiência, podem abrir espaço para viés, para corrupção, para tudo. A questão é, para mim, uma das questões fundamentais é a gente avançou muito em pensar, ou tem avançado, e a Semana de Inovação faz parte disso, em pensar esses processos de inovação mais proativos, se eu puder chamar assim, do tipo laboratórios, em que a gente senta, pensa, tem metodologia. Mas eu acho que a gente avança muito pouco em pensar sistemas de gestão para transformar essas, como é que você falou? Vernaculares? Designs Vernaculares. Designs Vernaculares. inovações cotidianas, a criatividade, a gambiarra que acontece no cotidiano, em pensar isso como parte do sistema de inovação que deve ser gerenciado, estimulado quando é para o bem, sistematizado, escalado quando tem resultados bons. Quer dizer, eu acho que a gente não gerencia a criatividade cotidiana bem. E essa criatividade, ela acontece, vai continuar acontecendo, e ela pode nos levar a atingir resultado ou desvirtuar completamente o que deveria ser o serviço público. E eu acho que aí tem uma coisa de liderança para a gente pensar, que é uma das minhas grandes disputas. Nós temos que gerenciar a discricionalidade dos nossos burocratas. Porque discricionalidade é o espaço para a inovação, é o espaço do bem e do mal. E se a gente não gerencia no sentido de direcionar, dar princípios, capacitar para tomar melhores decisões, aprender com a inovação, experimentar o que é legal e tentar escalar, a gente perde um monte de coisa legal, que está acontecendo, ou a gente abre espaço para um monte de coisa não legal que pode estar acontecendo. É dar autonomia ao burocrata, na visão ali, para eventualmente desapegar da norma, que é uma regra posta para um contexto de problema que talvez já esteja ultrapassado, se abraçar ao problema, que é o aprendizado do aluno, que é o atendimento à pessoa que está num pronto-socorro, e experimentar. E aí talvez a gente precise trazer esse conhecimento da experimentação, o Vitor sabe muito bem disso ali do 011 Lab e outras oportunidades, de repente trazer essa cultura da experimentação mais para a linha de frente, talvez. Totalmente. Só que isso, para mim, a experimentação tem que estar muito vinculada a um processo de construção de princípios e direcionamento para a experimentação. porque, e isso eu falei ontem também, se a gente pega grandes governos autoritários na história, eles foram profundamente inovadores. O nazismo foi muito inovador, inclusive em termos de gestão, da sua capacidade de criar alinhamento. O sistema de transporte público chileno foi todo construído na ditadura do Pinochet. A gente pode ser muito inovador em governos autoritários, excludentes, racistas, e não é isso que a gente quer. Por isso que eu acho que esse espaço de experimentação tem que ser muito guiado por princípios que são princípios do Estado Democrático de Direito. A gente dá autonomia, mas você vai exercer essa autonomia pensando na inclusão, na humanização, na diversidade, na redução de desigualdades, no acesso a direitos. Isso tem que ser o seu princípio para a experimentação, para a criatividade. Deixa eu ver se eu entendi. Então, seria algo como no espaço onde a regra não é clara, ou onde há uma liberdade para decidir sobre a interpretação da situação a partir de diferentes regras, etc. Você precisa ter uma densidade nesse espaço que é dada por algumas heurísticas, que são esses princípios. Faz sentido isso? Exatamente isso. E a boa gestão é a gestão que consegue alinhar esses princípios, essa heurística. Consegue ter um alinhamento. Você faz o que você tiver que fazer para resolver o problema, mas quando você estiver resolvendo o problema, você sabe quais são os princípios que guiam a sua resolução. E você construir e alinhar em torno desses princípios. Isso tem a ver com capacitação, com sensibilização, com sistemas de incentivo, de assim por diante. Mas é um pouco construir uma gestão voltada à possibilidade de uma experimentação em prol do Estado Democrático de Direito. Estou resumindo nisso. Do bem-estar social. Do bem-estar social, da inclusão. Da redução das desigualdades. Exatamente. Bom, Gabriela, você me fez pensar agora com a sua resposta, com uma intenção de identificar se na burocracia brasileira, e aí eu conheço um pouco da realidade da burocracia federal, nem tanto estadual e municipal, mas, e aí o Vitor pode até de repente ajudar a gente a trazer um pouco essa perspectiva também, será que há na burocracia um viés da inovação sempre pautado pelo dito ou chamado eficiência do Estado, o quanto que a gente reduz de gastos e aumenta potencial receita do Estado sem olhar eventualmente para a eficácia do Estado, o quanto que ele está de fato reduzindo desigualdade, atuando no que é princípio do Estado. Será que existe esse viés? Será que é uma coisa que a gente precisa trabalhar de repente nas abordagens inovadoras do Estado? É super provocativo a sua pergunta. Eu diria que sim, mas eu diria que é menos pela burocracia e muito mais pela lógica de gestão. Porque eu não acho que a burocracia por si só defenda eficiência, eu quero fazer com menos, eu quero cortar, eu quero ser mais produtiva, eu acho que isso tem a ver com ser quase um instrumento de marketing hoje e dizer que o governo é eficiente, que ele cortou recurso e políticos exigem isso e criam sistemas de gestão em que isso é muito estimulado. Então, se a gente vê sistemas de incentivo, métrica, bonificação, vários deles são baseados na lógica de eficiência e não de eficácia ou de efetividade, ou seja, a gente se preocupa mais com o meio, como se faz, e menos com a entrega ou com o impacto que a entrega geraria. A entrega é a eficácia e o impacto é a efetividade. O Estado não existe para ser eficiente, o ser eficiente é um meio, o Estado existe para ser eficaz e gerar a efetividade. É isso que garante a legitimidade do Estado. O cidadão, ele não tem um bem-estar melhor porque o Estado gastou menos ou foi mais rápido. O cidadão tem um bem-estar melhor porque o Estado produziu impacto. A eficiência é um meio muito importante para essas coisas acontecerem, mas ela é assumida muitas vezes nas políticas públicas como um fim em si mesmo. Então, o nosso objetivo é cortar, mas cortar para quê? Cortar. O nosso objetivo é ser mais produtivo. Para quê? Para que a gente quer ser mais produtivo? E aí tem um grande problema, a gente não entrou nessa discussão, mas eu vou trazer que é o seguinte, o Brasil é uma sociedade profundamente heterogênea e desigual. E um país heterogêneo e desigual precisa ter políticas que são políticas voltadas à equidade. E equidade é o oposto da padronização. Não dá para atender todo mundo do mesmo jeito porque quem está em situação de vulnerabilidade vai ser excluído. Não dá para ter escola igual para todo mundo porque tem gente que mora na área quilombola rural, ribeirinha, e tem gente que mora em comunidade e cada lugar vai ter uma dinâmica. Não dá para entregar resultados padronizados. E a não padronização é o oposto da eficiência. Porque a eficiência, como ela cobra por produtividade, você é mais produtivo quando você faz tudo igual para todo mundo. Tipo, produção de geladeira. Esteira de produção. Geladeira igual para todo mundo é muito mais produtivo do que se você pintar a geladeira de uma cor para cada cliente. Então, você tem uma pressão pela eficiência que, na verdade, é oposta ao resultado em termos de equidade, de acesso, de efetividade. E isso vira um grande problema. Então, o fim em si mesmo da eficiência acaba gerando exclusão. É isso que a gente tem vivido. Por isso, eu acho que a gente tem que disseminar os princípios da efetividade, do impacto, do resultado, do acesso. A eficiência é sempre importante, ela tem que estar ali, mas ela não pode ser um fim em si mesmo. É muito interessante ouvir isso de você. porque eu acho que, como muitos de nós que somos membros de carreiras do Estado, a gente trabalha para governos progressistas, trabalha para governos conservadores, e a gente está cumprindo um papel ali de fazer com que as políticas públicas aconteçam. E, dependendo do governo, a narrativa, os princípios pelos quais a liderança política eleita legitimamente conduz a gestão, eles variam. E é muito interessante essa conversa sobre eficiência, eficácia, porque, por exemplo, ano que vem temos eleições municipais. Em momentos de eleição, é muito importante que as pessoas que estão trabalhando nos governos se organizem para garantir essa continuidade. E, quando se fala em eficiência e eficácia, eficiência e eficácia, às vezes, não é o eficácia. Ou, às vezes, uma mesma ação, quando a gente olha para ela, olha para a realidade, começa a fazer sentido sobre o que está acontecendo, a gente vê que a gente pode falar sobre ela a partir da ótica da eficiência ou a partir da ótica da equidade. Isso é importante que os gestores saibam, porque isso é um recurso que a gente tem para garantir a continuidade das políticas públicas, adequar a forma como a gente enxerga e narra a realidade, para que, tanto, muitas vezes, governos mais progressistas ou mais conservadores entendam, a partir dos seus óculos, dos óculos que são mais relevantes da sua linha política, que aquilo é importante que continue. Eu só queria aproveitar, eu queria te fazer uma pergunta, antes que o Ciro, que o Ciro está tomando, que você viu, ele nem olha para mim, ele nem olha para mim. Sabe o que é, Gabi? Eu estou, eu fiquei sete anos na prefeitura, São Paulo, agora estou voltando para o governo federal, estou aqui na ENAP, que é um lugar de referência no governo federal. E a diferença de cultura é chocante, toda a maneira como o dia a dia do governo funciona, do governo federal funciona, do governo e das prefeituras funcionam é completamente diferente. E a gente estava falando antes sobre essa, sobre esse espaço de discricionalidade, de decisão, e que isso é importante, é importante que a gente olhe para isso, que a gente preenche esse espaço com princípios, para ajudar as pessoas a decidirem e usarem positivamente a discricionalidade. e eu sinto que a capacidade de preencher esse espaço em diferentes níveis de governo me parece que seja, o esforço necessário parece que é diferente por conta da proximidade com a realidade. Sim. E a força que a realidade tem para vetorizar os nossos esforços e, enfim, priorizar as coisas e tal. Como é que você enxerga essas diferenças? Você que interage com a burocracia federal, estadual, municipal e teoriza sobre isso? Tem algo que você poderia compartilhar com a gente sobre essas diferenças e, enfim, nos ajudar a fazer sentido sobre essas realidades? Vamos ver se eu consigo, mas eu acho que sim. Eu acho que tem duas grandes diferenças que são muito importantes quando a gente pensa na burocracia do governo federal e do resto. Mesmo no federal é muito heterogêneo, mas o grau de diferença e de distância entre o federal e estadual e municipal é gigantesco. E eu acho que em duas coisas, em duas dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão do que a gente chama de capacidades estatais. Infelizmente, os municípios, em geral, municípios, eles têm baixa capacidade estatal no sentido de muitos municípios, não é o caso tanto de São Paulo, mas é dos pequenos municípios e dos médios, ter poucos servidores públicos concursados, com estabilidade, que têm formação. Até porque são 5.570 municípios, alguns municípios muito pequenininhos e é muito difícil nesses municípios você ter uma burocracia qualificada e estável para construir capacidade ao longo do tempo. E o que a gente sabe é que a capacidade de decisão depende da capacidade burocrática. Ou seja, você conseguir tomar decisões, que é o espaço da autonomia, você conseguir tomar decisões, pressupõe que você tem conhecimento, expertise, legitimidade, reputação, senão as suas decisões ficam limitadas. Me peçam, por exemplo, para fazer uma receita que eu nunca fiz ou não conheci, não sei os ingredientes. A minha capacidade de executar aquilo bem é muito pequena, mas se pedir para um chefe que tem expertise para fazer, para ele vai ser muito fácil. Então, acho que é um pouco essa coisa de baixas capacidades estatais levam a uma menor capacidade de tomar decisões mais qualificadas. E isso tem muita diferença entre o federal e o municipal e o estadual, tanto por questões salariais como pela qualificação da burocracia. Enfim, ter um espaço como a ENAP, vivência, experiência. Importante lembrar a realidade, o perfil da burocracia federal é muito acima da média dos profissionais que trabalham tanto em organizações públicas ou privadas no Brasil. Muitas vezes melhor do que o mercado. Melhor do que o mercado. em termos de qualificação, a nossa pesquisa de 2015 sobre burocracia de médio escalão, 60% dos servidores federais dos médios escalão, dos servidores que estavam ocupando o cargo médio, tinham especialização mestrada ou doutorado, gente. Você não encontra isso em empresa. Então, está muito acima em termos de capacidade técnica e expertise e isso aumenta a sua capacidade decisória de conseguir tomar decisões qualificadas. Isso é uma coisa. Mas tem o outro lado dessa história que você trouxe, Vitor, que é o seguinte, quanto mais distante você está do serviço e da realidade, mais difícil é você tomar decisões que tenham eficácia e efetividade. Porque, assim, e eu falo isso sempre dando as minhas aulas aqui na NAP, para vocês serem bons gestores, vocês têm que botar o pé no barro. Como é que eu que estou em Brasília, pensando portarias do Ministério da Saúde... O grande Olimpo da Esplanada dos Ministérios. É isso, é um Olimpo. Completamente isolado e quase que estéreo, né? Exatamente. Porque, assim, pode ter decisões lindas tecnicamente, mas que podem ser inviáveis quando chega lá na realidade dos municípios. E aí o servidor público pega aquela decisão quando ele está lá no município, e fala, meu Deus, mas o que eu faço com isso? Não tem o menor sentido na minha realidade fazer isso. Porque as pessoas daqui, elas não representam a sociedade brasileira, elas não estão em conexão. Uma das coisas mais legais que eu já fiz na ENAP foi um programa de imersão em que a gente colocava servidores federais para passar uma temporada no serviço que eles gerenciavam. Tipo, o servidor do Ministério da Saúde vai passar uma semana sentado numa sala de espera da Unidade Básica de Saúde para ver o que é a realidade do SUS lá na terra. Gente, não percam os cursos da professora Gabriela Lota na ENAP. Por favor, acompanhem na página da ENAP. Tem vários cursos maravilhosos. Obrigada, obrigada. Vocês são muito generosos. Mas eu acho que tem essa coisa da desconexão. Então, embora as pessoas que estão aqui no governo federal consigam tomar decisões tecnicamente melhores, quem está lá na ponta vai lidar com uma realidade e ter um certo tipo de informação que nunca chega aqui em cima. Eu estou falando uma coisa que é super paradoxal no fundo, né? Mas é isso. Não, mas esse é o desafio. E esse é o desafio. E o desafio que volta desde pensar reformas gerenciais. Então, como é que eu penso uma reforma administrativa para essa diversidade e heterogeneidade tão grande? Até pensar práticas de gestão cotidiana. Porque pensar inovação aqui é muito diferente de pensar a inovação lá no município nesse sentido. Pois é. Tem um caso que, enfim, um artigo seu, inclusive, sobre o caso, bastante conhecido, sobre o caso dos agentes comunitários de saúde. E quando você fala sobre disseminar essas capacidades, até capacidades estatais, inclusive de experimentar, que do meu ponto de vista tem a ver muito com capacidade de aprender a partir da prática, eu lembro sempre desse caso. E aí eu queria saber, assim, você vê, a gente está no governo federal agora, conversando no governo federal, bom, precisamos pensar orientações, grandes estratégias que possam ajudar as pessoas a orientar o seu comportamento e melhorar a qualidade dos serviços, né? Do ponto de vista da eficácia. você vê, a partir desse tipo de caso dos agentes comunitários de saúde, onde as pessoas se organizaram para aprender no dia a dia, né? A possibilidade de difusão, algo que a gente possa aprender aí e usar como base para criar essas condições para as pessoas tomarem decisões melhores, aprendendo com a realidade? O caso dos agentes comunitários é um ótimo caso para falar o que deu certo e o que não deu certo, as duas coisas. Porque ele é um caso, assim, para quem não conhece, os agentes comunitários são profissionais que trabalham em equipe de saúde da família, eles moram na comunidade onde eles trabalham e eles têm que fazer acompanhamento domiciliar. E a lei que rege o trabalho dos agentes comunitários é profundamente ambígua. Ela tem, acho que, cinco ou seis grandes diretrizes do que um agente comunitário faz, que são, assim, promover educação em saúde. É nesse tipo. E qualquer coisa cabe como educação em saúde, né? Eu fiz a minha tese de doutorado sobre eles, fiz etnografia, acompanhei o trabalho e eu mapeei 237 práticas diferentes que eles faziam nas casas. desde ajudar a cozinhar, varrer a casa até fazer curativo e indicar medicina, remédio. E nenhuma dessas estava regulamentada, propriamente dita. São coisas que eles vão inovando e inventando na medida em que eles encontram um problema. Eles estão lá na casa de uma mulher que acabou de parir, a casa está toda suja. Vou varrer a casa. Vou varrer a casa. É uma ação de promoção da saúde. É uma ação... Então, acho que é. Dá para ser interpretada Abraçou o problema do usuário. Exatamente. Só que uma das coisas que começou a acontecer é que o exemplo de varrer a casa é um exemplo que melhora a qualidade de vida daquela usuária. Mas também podem acontecer casos, como por exemplo, eu já vi, de agentes comunitários exercerem o seu papel de vizinho para fofocar, vazar informação, né? Ou pressionar, dizendo, se você não fizer isso, eu vou contar para o seu pai. Extrapola. Extrapola, né? E é um problema, né? O que o Ministério da Saúde tem tentado fazer desde então? Não só o Ministério, na verdade tem um conjunto de atores e os próprios sindicatos e associações dos agentes comunitários, eles têm tentado profissionalizar ao longo do tempo a atuação dos agentes comunitários. E essa profissionalização, ela passou, entre outras coisas, por garantia de concurso público, eles aprovaram, então, hoje o agente comunitário tem que ser concursado, você tem regras regras de contratação muito mais estáveis e melhores, processos seletivos, mas também passou por criar um programa de formação, que hoje vai ser um ensino técnico, salvo engano, ofertado pela Fiocruz, que vai ser obrigatório, porque desde a pandemia, desde 2020, os agentes comunitários começaram a ser considerados profissionais de saúde, eles não eram até então. Jura? Juro. Eles conseguiram aprovar uma lei, primeiro eles entram numa regulamentação de 2020, junto com outras, e depois eles conseguem aprovar a lei, acho que em 2021, de aprovação, agora a gente comunitária é um profissional de saúde, é muito louco, a profissão existe há 20 anos. Então, agora ele é um profissional de saúde, e ao virar profissional de saúde, ele tem que ter uma formação específica para ser um profissional de saúde. E aí a Fiocruz está junto com outros atores construindo e fazendo esse curso. E aí é muito legal, porque o que esse curso tem feito? Ele tem que disseminar, tudo bem, a gente não vai regulamentar tudo o que você vai fazer, porque é muita coisa e você tem que ser capaz de entrar na casa. E se não mata a inovação? Você mata a inovação. E você não sabe se uma casa vai estar suja ou limpa, se a outra vai ter... Você não sabe. Então, você tem que tomar a decisão. O que a gente vai fazer é te formar para você tomar melhores decisões. Diante da incerteza que você vai encontrar no campo. Que faz parte da natureza do trabalho. Então, não é decidir por você, não é antecipar todas as situações, mas é te dar... Instrumentalizar com técnicas de experimentação. Exatamente. para que a experimentação ela seja voltada a princípios. Ou seja, é aquilo tudo que eu estava falando. E aí, em paralelo, você cria sistemas. Porque tem uma outra coisa importante disso que... Uma das coisas... Você não falou isso, mas eu vou puxar por aí. Vitor, que é o seguinte. A burocracia, isso o Weber já dizia mais cenas atrás, ela é uma máquina de desumanização. Porque todos os dias a gente vai trabalhar com coisas muito difíceis, com escassez de recurso. Você está me deixando triste, Gabriel. Não, mas eu vou falar o lado bom. É uma máquina de desumanização, é uma máquina de racionalização. Quem está no governo federal pior ainda, porque nem o povo vocês não estão vendo. Quem está lá no município que está vendo o povo não consegue resolver o problema de todo mundo. E é muito difícil você todo dia trabalhar e se sentir frustrado. E qual é o mecanismo para lidar com isso? É desumanizar, racionalizar. Só que a desumanização e a racionalização podem gerar eficiência, mas geram inefetividade, geram baixa equidade, geram desumanização do serviço. Tem uma série de problemas. O que a gente tem que fazer? Isso é uma coisa que tem acontecido no SUS e maravilhosamente. Isso deveria acontecer em todos os serviços públicos, não só na ponta, mas aqui também. A gente tem que o tempo inteiro trabalhar com sistemas de gerar reflexividade na burocracia. Que é a reumanização. Você vai fazer todos os dias a mesma coisa e chega um momento que você vira uma máquina. O que a gente precisa fazer? Um gestor precisa sentar, um líder precisa sentar com a sua equipe e falar, tira o modo máquina e vamos pensar o que a gente faz. Vamos refletir. Para que a gente faz isso? Para quem a gente faz isso? E você tem um exemplo legal sobre isso, da razoabilidade que você pode contar para os nossos ouvintes de como é que você faz isso com a sua equipe. Mas é um pouco essa coisa de trazer a reflexão. Porque a gente entra num modo automático, no nosso trabalho e você perde a sensibilidade. Cabe à gestão retomar a sensibilidade. Reforçar a visão crítica. Reforçar a visão crítica. Lembrar as pessoas porque elas fazem o que elas fazem e em nome de quem que elas fazem. Você não quer contar o seu caso? Não, eu conto, eu conto. Porque muita gente não sabe se foi formada em Direito, né? Uma década atrás, pelo menos. E tem uma coisa que o pessoal do Direito de Administrativo fala sobre a discricionalidade como se fosse um bicho odioso, né? Porque dentro da lógica do Direito, você fica buscando completude, né? Coerência, completude e tal. Mas razoabilidade é algo que pode ser trabalhado com duas perguntas. Primeiro, se eu fizer isso, isso que eu quero fazer, se eu fizer, leva ao resultado que eu pretendo, que é adequação. meios e fins, né? Gera impacto social, gera equidade. Tal coisa, é adequada para resolver o problema? Um, né? Dois, tal coisa, é necessária para resolver o problema? Em que sentido? Tem uma alternativa que custe menos, que gere mais resultados, que restringe a menos direitos de outras pessoas? Essa é uma reflexão super legal para trabalhar esses momentos, esses espaços de decisão, né? Mas isso que você fala me toca de criar espaços para refletir no dia a dia da gestão, né? E a forma como você coloca me parece que é um pouco assim, me parece que é um pouco o papel das lideranças dentro do governo, né? Total, total. Criar esses espaços de reflexão e visão crítica. Ah, bom, aí eu já recebi algumas plaquinhas da nossa equipe técnica que já nos avisaram de que, apesar de ter muito mais para aprofundar, com a professora Gabriela aqui, eu vou puxar uma última pergunta, Vitor, se você me permitir, não sei se você tem alguma outra intervenção. Ah, sua equipe te permitiu? É, é. Uma última pergunta e ela é relativamente simples também, Gabriela, talvez a resposta não possa ser tão simples. No manifesto da Semana de Inovação 2023, tem uma frase que é muito importante, que ela diz que a gente tem que reconectar as pessoas para reconstruir um país comprometido com as pessoas e com a democracia. que é um pouco disso que a gente está falando da eficácia do Estado e da efetividade do Estado. E o manifesto coloca isso como a urgência da gente construir isso. E aí eu transponho um pouco essa pergunta para te fazer a pergunta assim, na visão da Gabriela, que é uma grande estudiosa e acadêmica da burocracia, das pessoas que fazem a burocracia, o que que urge no Estado brasileiro? Se você tivesse que escolher algo que seja a grande urgência do Estado brasileiro? São muitas urgências, mas eu vou fazer um exercício de escolher uma só aqui que está mais conectada com tudo que a gente fez. Para mim, acho que o grande desafio para o futuro do Estado brasileiro é a gente construir o que eu tenho chamado de etos burocrático republicano e que tem a ver com tudo que a gente estava discutindo. O que é isso? É nós termos servidores, os que estão hoje, os que vão ser contratados futuramente, que sejam super conectados com a ética do servir, com a função do trabalho deles, que é trabalhar numa república, entregar serviço público de qualidade, que defendam a democracia e os princípios constitucionais por dentro do Estado. Eu acho que a gente precisa criar melhores práticas de gestão e depois de recrutamento, de seleção, formação e assim por diante, em que a gente o tempo inteiro consiga fazer esse exercício de reconectar o servidor público com o que é o seu papel num Estado democrático de direito, tanto em termos da democracia como em termos dos direitos. E eu acho, para mim, este é o grande desafio e ele vai nortear todas as áreas que a gente puder imaginar que estão vinculadas à gestão. Como eu falei, desde o concurso até a avaliação de desempenho, até práticas reflexivas cotidianas e assim, carreiras e assim por diante. Eu acho que, para mim, a gente precisa ter cada vez mais servidores como vocês e outros que eu estudo e que eu super admiro que estão dentro da administração pública mas sabem qual é a sua função na sociedade. Eu tinha ficado triste porque ela falou da burocracia como uma máquina de desumanização, mas com essa fala agora eu saio feliz desse podcast. É porque isso que você fala eu acho que é uma reconexão, mas não é uma reconexão racional. Não. Apenas. Não. A racionalização é importante. A gente entender, fazer sentido sobre as coisas, dando nome para elas, organizando a realidade. Mas, cara, se conectar emocionalmente com o nosso trabalho, eu sinto, pela experiência que eu vejo com os meus colegas e tal, é muito importante para a gente conseguir ter resiliência para realizar as transformações que vão ser feitas. É muito bom ouvir isso de você. E por isso essa coisa de ter conexão com a sociedade o tempo inteiro, sabe? Ir lá de tempos em tempos, vai ver a cara das pessoas para quem você está pensando em política pública. Porque isso ajuda a fazer essa reconexão. Gente, assim, com certeza não é tudo que a gente pode explorar com a professora Gabriela. Eu estou frustrado, porque, assim, em 30 minutos, cara, é muito pouco. É o que temos hoje, mas não precisa ser o que temos para sempre. A gente pode convidar a professora Gabriela para voltar mais vezes. O InovaPod está retomando os movimentos, a gente vai gravar novos capítulos. e acho que a Gabriela está sempre muito próxima da gente aqui. A gente pode estender. Vou adorar. Fazer umas versões especiais com duas horas, três horas de duração. Eu já estou olhando para a produção aqui e a gente tentando construir esse processo. A técnica fica me olhando ali e vai lá... Eu vou adorar. Podem contar comigo. A gente pode fazer, de repente, até em um ambiente mais descontraído. De repente, a gente vai ali para um ambiente que agora já começou até um sambinho aqui no meio da Semana de Inovação. A gente está no momento em que está sendo apresentado um chorinho lá na Semana de Inovação. Eu queria fazer uma recomendação para os servidores e para as servidoras. Busquem os cursos da Gabriela. Artigos. Artigos, etc. A Gabriela, além de escrever e fazer pesquisas muito interessantes, ela é muito boa professora. Tem cursos com sala de aula invertida, com recursos audiovisuais, etc. Coisas que... São inovadoras. Nossa, são incríveis. Então, busquem, busquem. E esse tema de implementação de política pública, esse olhar a partir do indivíduo, isso é muito importante para a gente se reconectar com o poder público, com o governo, entender que o governo são pessoas que, ademais de seguir regras, elas vivem e sentem a realidade e reagem a ela. Participações da professora Gabriela na Semana de Inovação vão ficar disponíveis, inclusive, no canal da INAP no YouTube. Recomendo, valido. Ela comentou aqui de algumas das telas que ela apresentou, mas eu recomendo que quem estiver nos ouvindo hoje, depois, a qualquer momento, também pode procurar esse material no canal da INAP. Gente, esse foi mais um capítulo especial do InovaPod, o podcast de inovação do setor público, feito diretamente da Semana de Inovação 2023. Hoje, mais uma vez, apresentado aqui por mim na grandissíssima companhia do meu amigo Vitor Fazio, e ouvindo, escutando e aprendendo muito com a professora Gabriela Lota. Tudo isso gravado diretamente aqui da Semana de Inovação 2023, nos estúdios da Escola Nacional de Administração Pública INAP. Gente, muito obrigado e até o próximo capítulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto